A ultimate do sonho agora é eterna, olha isso, vou passar 10 minutos, é eterna agora mané, é eterno, ele pode ficar 10 minutos se ele quiser na ultimate, olha que bagulho doido. E aí galera, tô querendo sempre fazer esse tipo de vídeo aqui de mudanças pra vocês, se vocês curtirem por favor falem aqui nos comentários, que é basicamente assim, sempre quando tiver... Eita, tá travando, eita, que é assim, sempre quando tiver uma mudança muito grande no loozinho, tanto em itens como jogabilidade, campeões, eu quero trazer aqui pra vocês. Porque eu sempre tô no servidor de teste da Rito, pra trazer coisa nova pro canal, e às vezes eu fico com vontade de falar pra vocês, mas só em gameplay, às vezes tem gente que nem nota. Mas pode ficar tranquilo que não vai mudar o cronograma do canal, beleza? Serão vídeos adicionais, se vocês quiserem, só se vocês quiserem. Eu vou tentar falar sempre quando tiver uma coisa nova, porque às vezes nem sempre vou conseguir me lembrar, beleza? Mas vamos começar pela passiva dele, chamada de Bando Voraz. Sempre quando o Swain matar algum inimigo, ele vai ganhar essa passiva aqui, do Bando Voraz. Ou quando ele acertar o W no inimigo, ou quando ele acertar o E no inimigo, como assim? Ó, o W dele é esse daqui, ó. Esse é o W dele, beleza? Quando eu acertar o W no inimigo, ó, tu viu? Foi um corvinho até mim, ó, 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 o corvinho, ó, o corvinho, ó, o corvinho. Essa é a passiva dele. O que que essa passiva dá? Quando eu perdi vida, deixa eu ver pra vocês, show de bola, perdi vida, pá. Joguei o W, ó, ele me cura. Cara, ele cura 181, mano, não sabe disso não, que roubado. E a outra parada também da passiva dele, quando você joga o W, eu tô com 2007 de vida. Joguei o W, veio pra 2019, tá vendo aqui? Eu ganho vida máxima. Então quando você estiver jogando de Swain, basicamente você tem que ficar acertando o W e o E direto, ou matar os inimigos pra você ganhar essa passiva. Eu tô com 4 stacks aqui, ó. E se tiver mais campeões aqui, ó, eu ganho 1 a cada W que eu acerto. Se eu acertar em 3, vai pra 7. Porque foram 3 campeões inimigos que eu consegui acertar. É só em campeão inimigo. E no E dele é a mesma coisa. Quando você joga o E em cima de um inimigo, ó, ele vai e volta, beleza? Quando ele volta, fica essa linhazinha aqui, ó. Antigamente você tinha que dar um ataque básico pra puxar, né? Agora hoje em dia não. Você joga, se você jogar o E de novo, ele puxa o inimigo e pega a passiva, que é o do Bando Voraz. Então a passiva dele é o Bando Voraz, você só consegue quando você mata o inimigo, acerta o W ou acerta o E na volta e você puxa ele. Vamos começar pelo Q dele. Mão da morte. Ele dá isso como se fosse um tiro de 12. Tá vendo aqui, ó, um tiro de 12. Ele solta esses 5 raiozinhos aqui, ó. Ó, eu tô colado aqui, ó, acerto quase todos. Ele dá mais dano, tá vendo? É um tiro de 12 que dá dano mágico. Uma coisa bizarra do sonho, né? Quando você tá na área que você tiver, fica um monte de curvozinho no mapa, mano. Isso é muito bizarro. Se eu sair daqui, ó. Cadê ele? Vai embora ele? Ó lá, foi embora. Muito maneiro isso, né? Agora vai ter curva aqui, ó. Onde que eu tô? Cadê o curvo? Tinha um aqui que eu vi, hein? Olha ele aqui, ó. Aí se eu sair daqui, ó o curvinho indo embora. Maneiro, né? Aí vai pra cá agora. O W dele, que eu já tava explicando, é o seguinte. Ele cria uma área no chão, assim. Causa lentidão, dano mágico. E também dá a passiva do bando vorágico. Eu já expliquei pra vocês o que ela dá. Essa skill dá muita lentidão, tá, galera? Que eu tô com um boneco de teste, mas dá muito lentidão. Uma outra coisa também é quando tiver um inimigo escondido. Você jogar o W. Ó lá. Ele deixa o inimigo revelado. Tá vendo aqui, ó? Ó o tempo. Que ele fica revelado. É esse tempo todo aqui que ele fica revelado. Sei lá, tem uma trap, tem uma armadilha e todo mundo te matar. Ou você joga o W. Que aí você consegue ter visão do mato, ó. Ó. Joguei o W, ó. Consegue ter visão do mato. E o interessante dessa skill também é o range dela. Se tiver um campeão aqui, ó. Eu tô aqui, mané. Eu tô aqui. Se tiver um campeão ali, eu posso jogar o W, mané. É como se fosse a Ultimate Nova da Thalia. Pega quase todo o mapa. Olha isso. Olha o mapa. Olha onde vai esse mapa. Esse W nível 5, moleque. Olha isso. É muito grande. E agora vamos falar do E dele. O Nunca Mova. Eu tô achando essa skillzinha muito roubada ultimamente. Parece que tá durando mais. Eu não sei ao certo. Mas parece que tá durando muito mais. E parece que tá indo mais rápido o E dele. Antigamente parecia que era um pouco mais lento. Infelizmente eu não consigo comparar. Porque ele já tá no servidor oficial. O E dele é o seguinte. Ele joga uma garra que vai e volta. Ó. Vai. E volta. Deu 175 de dano na ida. Galera, a internet caiu, mas voltou aqui. Vamos lá. Voltando. O E dele, na volta, dá menos dano. Tá vendo aqui? Mas mesmo assim, causa dano. Na ida tá dando 175, na volta tá dando 75. Porém, na volta aqui do E dele, o alvo fica marcado. Ele fica enraizado. Ele recebe um snare, como fosse o Q da Lux. Ele fica enraizado no chão. E também fica essa linha aqui, ó. Pontilhada no Swain. Antigamente, quando ficava essa linha, você dava um ataque básico, você puxava o inimigo. Agora não. Quando você puxa, quando você enraiza o inimigo, fica o E pra você adicionar de novo. Quando você aciona, ó. Você vai lá, puxa o inimigo. Tá vendo? E quando você puxa, você também ganha a passiva do Bando Voraz. Ó. Puxei. Pluft. Ganha a passiva. De 7 foi pra 8. Tu ganha a passiva de regenera a vida, né? E ganha a vida máxima. Mas só que agora é só clicando. E também o interessante, que dá visão. Se o inimigo estiver escondido aqui, você acertou o E. Aí dá visão. Tá vendo? Do inimigo. E agora, vamos falar da ultimate dele, que também teve uma grande mudança. Ele lutou. Plum. Fica esse negocinho vermelho aqui, ó. Embaixo da mana dele. Ó. Quando eu lutar, hutei. Eu tô lutando em cima de um inimigo, esse negocinho vermelho aqui enche de volta. Se eu sair de perto, ele vai se esvaiando. Se eu ficar perto, ele vai enchendo novamente. Aí, essa ultimate dele vai durar até a hora de esvaziar esse tempozinho aqui, esse statuszinho aqui vermelho. Se eu sair, ele se esvazia mais rápido. Tá vendo? Plum. Acabou a ultimate dele. O que acontece quando o Swain ulta perto de alguém? Ó. Além de dar dano mágico por segundo, tá vendo aqui? Ele vai regenerando vida. Blum, blum, blum. Se tiver mais campeão, 33, 99, 132, ao máximo 4. Mas 130. Tá vendo aqui? Ele vai se curando mais. Então, quanto mais campeão inimigo tiver do lado dele, mais ele se cura. Vou acabar a ultimate dele aqui. A ultimate dele acabou. Vou resetar aqui o tempo de recarga das skills. Pronto. Ultei. Depois de dois segundos, ele vai poder ultar de novo. Independentemente. Depois de dois segundos, ele vai poder ultar de novo. Quando ele ultar de novo, ele dá uma explosão. Que causa mais dano mágico. Nessa explosão, além de dar dano mágico, ele também dá uma lentidão. É curta a duração. Aqui tá 1.6 segundos. Mas, pelo menos, não. É uma lentidãozinha grande. No caso aqui, tá dando uma lentidão de 60%. Mas isso pode mudar, né? Com o tempo. E aí, quando você ulta, dá a explosão. A ultimate dele continua até você sair de perto dos campeões inimigos. Sai de perto. Acabou a ultimate. E uma informação também importante. É quando o Sonhuta cria aquela barra vermelha em cima. Perdão. Embaixo da vida dele. Embaixo da mana dele. Porém, depois de 5 segundos, aquela barrinha, ela se desvazia mais rápido. Olha só. Tá desvaziando assim. Tá vendo? Agora vamos esperar 5 segundos. Agora vamos ver. Olha lá. Como é que desvazia mais rápido. Tá vendo? E quando ele tá ultado em cima de campeões, ele se cura. Certo? E quando ele tá ultado perto de não campeões, ele se cura menos do que quando é com campeões. Toma. A ultimate dele continua até mesmo se não tiver visão do campeão. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem um campeão escondidinho aqui, ó. Eu coloquei. Mas a barrinha de vida dele aqui, ó. A barrinha de fúria dele, esse negócio vermelho, continua ainda intacto. Eu não sei onde que tá o campeão. Mas ainda continua, ó. Tá aqui, ó. Tomando dano. E uma outra coisa interessante também é o seguinte. O meu E, ele tá aqui 9.26 segundos de tempo de recarga. Tá dando uns 10 aqui. Aparece 10. Se eu tiver ultado, ele não vai ser mais 10 segundos. Ele vai ser 8. O Swain tá ultado, o E dele decai em 20% o tempo de recarga. Então, pessoal. Essas daqui foram as mudanças, o rework que teve no Swain. Se vocês gostaram, por favor, deixem aquele likezão. Porque eu quero saber se vocês curtem esse tipo de vídeo. Porque ele é muito vídeo de entretenimento, gameplay. Mas é isso, meus amigos. Forte abraço e até a próxima. Fui!